Única prova, o único papel assinado, porque o que eles apresentam como prova... Pede! Brasil! Urgente! Lula pede e pede! Lula, com 71 anos de idade, próximo de fazer 72, disposto a brigar do mesmo jeito de quando eu tinha 30 anos. Com mais experiência, tô tomando vitamina de manhã, tô fazendo ginástica todo dia, sabe? Então me espere. Quem acha que é o fim do Lula vai quebrar a cara, porque somente na política que ele tem o direito de decretar o meu fim, é o povo brasileiro. Ao presidente Lula, vou passar a palavra ao doutor Cristiano. A área em nível nacional é essa resistência, formada pelos movimentos e pelos partidos. Música Se inscreva no canal.